Galera, tem um free mind deles aqui, então acompanha comigo nesse vídeo. São 250 NFTs gratuitos que você pode estar conseguindo o seu já totalmente gratuito aqui. São passos muito fáceis, só precisa seguir aqui o Spinia no Twitter, entrar no Discord e convidar duas pessoas para estar preenchendo esse mesmo formulário aqui. Vocês precisam de ter a Vax Wallet, a rede da Vax. É muito tranquilo de vocês conseguirem. Se vocês vierem no Google aqui, Vax Wallet e darem um Enter, é esse primeiro site aqui, Vax Cloud Wallet. Entra aqui e vai estar criando a sua conta aí. É bem tranquilo assim mesmo e automaticamente eu vou estar logando aqui dentro para vocês para mostrar o meu endereço aqui para vocês. Aqui, o endereço de vocês está aqui no canto superior esquerdo, no canto superior esquerdo aqui. Vocês precisam de ter algumas dinâmicas, eu tenho 80 Vax aqui, que nem vocês podem estar vendo aqui, mas isso daqui dá cerca de 4 dólares aí. Na Tacoswap que eu mostrei para vocês aqui ao longo desse vídeo, vocês vão ver, vocês vão estar conseguindo comprar SPN, Vax, SPN é o token do jogo. Só acompanhar comigo aqui e o giveaway vai estar aqui para vocês aqui no primeiro comentário fixado. Spinia World lançou dia 3 de outubro o novo jogo NFT aqui na rede da Vax. A gente sabe aí que a rede da Vax é famosíssima por terem NFTs mais em conta. Fala galera, beleza? Silvio aqui, vocês estão no canal Multiverso NFT. Antes de começar esse vídeo, eu quero falar para vocês que o Spinia World, isso aqui não é dica de investimento, realiza sua própria análise sempre, mas Spinia World é um jogo que é click to earn. E eu vou estar te explicando a dinâmica, tem runas e tem os seus NFTs de verdade. As runas também são NFTs, mas eu vou estar tratando os NFTs como os heróis aqui. Vou chamar eles disso aqui para vocês entenderem. Vocês têm como se jogar com apenas os seus heróis, mas se vocês tiverem a runa, vocês não vão precisar de usar token para produzir diariamente. Essa é a vantagem aqui da runa. Vamos lá então. Aqui no comecinho ele já mostra para a gente que ele é um Spin to Earn Game, developed na Vax Blockchain, que o lançamento dele foi no dia 3 de outubro. Sobre o Spinia, basicamente aqui a gente já consegue ver o SPN, que é o token deles, que atualmente vocês só conseguem comprar na Taco Swap. Eu vou estar mostrando para vocês tudo como é que funciona. Vocês vão comprar o SPN. O SPN atualmente vale 1 SPN, vale 1.66 o Vax. E o Vax vale 5 centavos de dólar. Então se eu faço aqui 1.66 Vax, que é o valor, vai dar 9 centavos de dólar e é 1 SPN. Beleza? Só para vocês terem a ideia. Vocês precisam de pelo menos um para estar funcionando aqui, estar girando aqui tranquilamente e ganhando dinheiro. Aqui tem o seu white paper, a gente vai estar entrando um pouco mais de informações nele logo mais. Aqui tem uma calculadora de investimento. Tem seis tipos de raridade diferentes para vocês pegarem aqui do Spinning, que é o seu herói aqui. E tem o modelo Premium e tem o modelo com runa. Se não tiver runa, a sua produção, vocês já conseguem ver aqui, ela já cai drasticamente. Com runa, ela aumenta drasticamente, consequentemente. Se é em Premium ou com Premium, não faz uma diferença aqui para você. Mas a raridade de comum para incomum, percebe que já dobrou. De para raro, já dobrou também aqui. Para Apple, vai dobrando cada vez mais. E aí vocês vão produzindo bastante. E o promo foi o giveaway que eu mostrei para vocês no início aqui desse vídeo. Vamos lá então, continuando aqui. Tem o Profile Multiplier, esse multiplicador que a gente não entendeu muito bem. Mas, automaticamente, quando você convida pessoas, você vai recebendo maiores recompensas também. E esse aqui é num período de uma semana. Tem um período de um mês também, quanto que produz. Aí varia. Um mês é muito mais tempo. Uma semana é muito menos tempo. Aqui tem as fotos dos seus NFTs. Esse aqui é o raro. Vou mostrar para vocês o comum que eu tenho. É esse Steel Lade aqui. Aí vai para incomum, raro, épico e lendário. Descendo aqui, a gente tem as runas. Vocês viram que com runa e sem runa faz uma enorme diferença. Eu vou estar mostrando para vocês os valores dos NFTs, das runas. Como vocês conseguem estar comprando no Marketplace da Atomic Hub, que já está disponível. Os seus NFTs. Vamos lá então. Aqui tem as suas runas. Desde a runa comum até a incomum, rara, épica e lendário. Aquele mesmo esquema dos NFTs heróis. Então vamos lá. Aqui tem alguns benefícios e recursos da própria plataforma. Com mecânicas, uma dinâmica interessante. Recompensas de referral para você convidar os seus amigos. Um token deflacionário, escasso. Mecânicas de queima do token que vão estar contribuindo para a sua sustentabilidade. Transparência. Monetização. Vocês conseguem ganhar dinheiro. E inovação também. Para você aumentar o seu multiplicador através de recompensas ativas e passivas também. E eles também tem um sistema de halving aqui. Onde as recompensas são maiores em um determinado período de tempo. E menores em outros aqui. Tudo para auxiliar aqui na sua sustentabilidade econômica de um modo geral. Entre na sua comunidade. Vamos estar mostrando para vocês aqui agora. Tanto o seu Twitter quanto o seu Discord. Vem comigo. Aqui no seu Twitter eles tem mais de 4 mil seguidores. E a gente consegue ver aqui que o seu lançamento foi no dia 3 de outubro. Com bastante like, retweet. Nesse sentido. Hoje é 20 de setembro. Eles anunciaram aqui o seu giveaway que eu estou mostrando para vocês aqui. E descendo mais vocês conseguem estar verificando aqui. Esse giveaway ele tem mais de mil dólares aqui em NFTs para vocês. No seu Discord também funciona dessa mesma maneira. Com mais de 4 mil membros. E aproximadamente 430 pessoas online no momento. Chegando aqui no Discord aqui do Spin Award. A gente já vê que na parte esquerda tem rules. Primeiro selecionem todas essas caixinhas aqui. E depois cliquem em Verify para estar completando aí o procedimento deles aqui tranquilamente. Aqui em Video Content tem vários criadores de conteúdo que postaram vídeos aqui sobre o Spin Award. E aqui tem um EMA. Que é basicamente as perguntas que vocês gostariam que fossem respondidas pela própria equipe. Então você já consegue automaticamente soltar aqui. Eu acho muito bacana isso aqui também. Vax Verification e Announcements. Sabendo de todas as novidades aqui em primeira mão. Só vem aqui e desce para vocês conseguirem ficar atualizados com as novidades aqui. Primos Spin Award. Aí eles soltaram aqui os Upcoming Updates. Aí eles falaram sobre as taxas de referência. Um sistema de queima. E novos minijogos aqui que estão para serem lançados. E já alcançaram a marca aí de mais de mil jogadores registrados dentro da sua rede. Dentro do seu game. Isso é importante. Como a gente já viu o token deles aqui vale cerca de 9 centavos de dólar. Se a gente acessar o white paper deles aqui. Vou estar mostrando para vocês. Tem todas as informações relacionadas aos Spinning. As runas. Aos Craft. Como você consegue estar recebendo o SPN Token. A sua tokenomics. Onde que você consegue estar utilizando ele. Olha só. Nas taxas de saque. Na melhoria de perfil. Na melhoria de NFT. Nos minijogos. Em comprando novos NFTs. Tem algumas. Algumas das suas utilidades aqui. Clicando em Spinning novamente. E a gente vai clicar no comum. Que é o que eu tenho. É o Stealate. Aí mostra aqui para a gente que. O consumo dele para estar girando. Durante 3 horas. Precisa de pelo menos um SPN. Que é o que eu tenho. Um SPN que eu vou estar mostrando para vocês. Para vocês acelerarem ele. Seriam 40 spins. De uma vezada só. Vocês precisariam aqui de mais SPN também. E aqui o preço para você estar conseguindo. Colocar ele no depósito. Seria 480 SPN. E o Craft Price. Que é basicamente o valor seu de compra. Eu vou estar mostrando dentro do projeto com vocês. Como é que funciona. Alguém mintar esse NFT. Você recebe 10 referral points aqui. Aqui o seu velocidade. E o seu multiplicador. Se a velocidade é 1. É 1,1. O seu multiplicador. Essa parte. Vocês não estão precisando de ler aqui. E entender melhor. Como é que funciona. Estudando realmente o projeto pessoal. Isso aqui não é dica de investimento. Eu não quero que seja um vídeo massivo. Massante para vocês. Então vocês precisam de ler aqui com calma. Para estar entendendo aqui. Melhor da sua economia. Mas o ponto principal é que. Você precisa de um NFT. E não precisa da runa. Mas se vocês colocarem a runa. Vocês não vão precisar de gastar token. Para estar girando. E para estar recebendo recompensas aí. No jogo. Bom. Entrando aqui no Atomic Hub. É onde vocês conseguem estar adquirindo seus NFTs. Vamos lá. Tem também como você craftar. Mas primeiro. A gente já vê aqui nos stats. Os hot NFTs. A gente já vê os tickets. O Basic Premium Access. Os NFTs incomuns. Os raros. E outros NFTs aqui. Bom. Tem como vocês filtrarem melhor. Mas eu vou estar clicando no Price Lowest. Para a gente ver os menores preços que tem. Esse ticket aqui. A gente não quer ticket. A gente quer NFT. Para estar participando dentro do projeto. O menor NFT. São US$6.44. Ou seja. 619 WAX aí. Mais os tokens SPN. Que você vai precisar de comprar. Os tokens SPN. Como eu mencionei para vocês. Vocês vão precisar de comprar na Tacoswap. Que está aqui. Olha. 1 SPN. Vale 1.66 WAX. Vocês compram isso aqui. Através da sua carteira. Da sua wallet. Da WAX. Basicamente. Dentro aqui da WAX. Vocês clicam aqui em Buy. E automaticamente. Tem como vocês comprarem a WAX. Aqui. Com vários outros recursos aqui. Go to service. Go to service. É só você clicar aqui em go to service. Que vocês vão conseguir. Até com cartão de crédito. Comprar o token WAX aí. E com o token WAX. Vocês conseguem. Estar trocando. Na Tacoswap. Que eu mencionei aqui para vocês. De WAX. Para SPN. Aí sim. O SPN. Vai estar utilizando. Para o giro aí. Então. Bem tranquilo. Para vocês participarem aqui. Barreira de entrada. Aproximadamente. 6 dólares. É o investimento mínimo. Comprou o seu NFT. Maravilha. Você vai vir aqui. Clicar em play. Aqui olha. Em cima do norte canto. Direito aqui. Clicou em play. Vai abrir para você aqui. Essa página aqui para você. Para você conectar a sua carteira. Fez o login. Tranquilo. Essa daqui vai ser a plataforma inicial para você. Quando você chegar aqui. Você vai ver aqui o NFT. Que está dentro da sua carteira. Que você precisa de enviar. Para dentro do jogo. Bora fazer isso comigo aqui. Agora. Vou clicar aqui em cima dele. E vou clicar em deposit. Aí ele vai abrir para eu confirmar a minha transação. Aqui na minha Cloud Wallet. Da WAX. Prontinho pessoal. Completou aqui a transação. E dentro do jogo. A gente já vê que o nosso NFT está aqui. Agora. Vamos para o segundo passo. Para estar funcionando aqui. Segundo passo que a gente vai estar fazendo. Vamos estar clicando aqui em. Open slots for your spinning. Step 2. Clicando aqui. Ele vai mostrar para a gente aqui. Que a gente precisa de comprar uns slots aqui. E os slots disponíveis estão no zero. Então quantos slots a gente quer comprar? Cada slot custa 80 WAX. Então vamos clicar aqui em purchase. Então detalhe. Não eram só 6 dólares. Tem os 80 WAX também. Que dá cerca de 4 dólares. Aproximadamente. Está clicando aqui em approve. E vamos estar aguardando aí. A transação ser finalizada. Comprado o seu slot. A gente vai ir para o step 3 aqui. Que é basicamente. Vamos estar colocando o nosso NFT herói. Dentro desse slot. Que é slot. Basicamente é uma vaga. Dentro dessa vaga aí. Para ele estar minerando para a gente. Vamos estar clicando aqui. Nesse aqui tranquilamente. Available slot. A gente tem um slot aqui. E vamos estar selecionando esse NFT. Que nem eu fiz aqui agora. Selecionei ele. Ele ficou laranja aqui. E vamos estar clicando em stake. Prontinho. Fizemos aqui o transaction ID. E está esperando aqui. Está fazendo o stake nele. Vamos com calma. Agora sim. A gente vai estar precisando de comprar o token SPN. Caso você não tenha comprado a sua runa. Que eu acho que é meio cara as runas. Que nem a gente pode estar vendo ali no mercado. Então por isso. Eu não vou estar comprando a runa aqui com vocês. Se a gente for descendo aqui. A gente vai estar load more. Quer ver? A primeira runa que eu vou achar aqui. Ela deve ter um preço. Olha. Primeiro que já é acima de 14, 15 dólares. As runas dá para perceber. Que elas são realmente. Extremamente valiosas. Olha só. No starter box aqui também. Tal, tal. Aqui. Eu acho que é uma runa rara para vender. Não tem runa comum. Não tem runa incomum. Por 137 dólares. 140 dólares. É aproximadamente a mais barata. Descendo aqui. A gente vai ver aqui. Que tem o stop and claim. E tem para a gente dar o spin aqui. Então vamos continuar aqui. Para a gente conseguir fazer o spin do NFT. Primeiramente. Vamos estar vindo aqui. Na taco swap. Depois de ter comprado a sua wax. Você vai trocar o wax por SPN. 1.66 wax vale 1 SPN. Então isso dá para a gente ir 9 centavos de dólar. Se a gente comprar um só. 9 centavos de dólar. É 9 centavos de dólar. Mas se a gente comprar 100 por exemplo. Dele. Seriam 9 dólares. Só para vocês terem um pouco mais de noção de preço. E nesse sentido vai. Vocês vão precisar de depositar o SPN seus. Da sua carteira. Para dentro do jogo. É só clicar aqui em cima. Clicou aqui em cima. Eles vão ver que na wallet suas. Tem um SPN. Vou estar clicando aqui em 100%. Que é 1. E está clicando em deposit. E vou estar confirmando a transação. Simples assim. Galera. Agora está praticamente acabando aqui. Da wallet. Ele vai ir para dentro do jogo aqui. Eu estou sem taxa ali. Então eu vou só demonstrar junto com vocês. Depois eu vou estar colocando aqui. A minha taxa aqui. Beleza? A gente vai voltar aqui no spinning. E ele vai mostrar o nosso spin. E a gente vai só clicar em spin. Porque a gente já vai ter aqui. Dentro do jogo. Um SPN. Vai estar aqui dentro do game. Beleza? É só clicar aqui em spin. E eu estou mostrando para vocês. E já vai estar funcionando. Já vai estar minerando para vocês. E completamente automático. E se ele for premium. Aqui em cima. Vocês vão estar clicando aqui em activate premium. Ok? Pessoal. Ainda que em spinning. Tem várias informações. Aqui é informações dos slots. Aqui é as informações dos NFTs que estão em staking. Aqui é o sistema de referência. Aqui é o multiplicador do perfil de vocês. Que no momento meu está em 1.0. Que nem mostrou aqui. Se eu clicar aqui. Aqui é para ativar o premium da nossa conta. Vindo aqui em bank. Vai mostrar para a gente os nossos NFTs. Aqui os nossos assets. Aqui os nossos tokens. Que a gente consegue estar mandando da wallet para dentro do jogo. Ou vice-versa. E aqui os nossos tickets aqui da wallet para dentro do jogo. Beleza? Bom pessoal. Para vocês entenderem melhor. Aqui tem o craft também. Que vocês conseguem estar comprando um consumível. Um NFT herói. O spin ou as suas runas. Por exemplo. O NFT comum custa 570 spin. Se a gente for fazer isso aqui. 570 SPN. Vezes 0,09. Daria 51 dólares para a gente. Ou seja. Está bem mais caro aqui. Do que na Atomic Hub. Que estava na Atomic Hub. Era 6 dólares. Então acho que isso vocês tem que levar em consideração também. A gente está comprando uma box direto do site aqui. Vindo aqui em drop. A gente vê que todas as vendas deles foram concluídas. Então eles venderam Infinity Box. Mr. Box. E Starter Box. A um valor realmente significativo. Tanto é que eles estão vendendo por mais 150 dólares. Cada uma dessas boxes aqui. Na Atomic Hub. Bom pessoal. O intuito desse vídeo aqui. É te apresentar o Spin World. E também te ensinar a entrar nele. Se você curtiu esse vídeo. Eu quero te convidar aqui. A se inscrever no canal. E ativar as notificações. Para mais conteúdos. Nesse mesmo sentido. Eu sei que talvez tenha ficado um pouco complexo. Mas entre nas suas redes sociais. Eu vou estar deixando todas aqui na descrição. Para vocês resolverem todas as suas dúvidas. E aprenderem mais também sobre a rede Wax. Beleza? Lembrando que isso aqui não é dica de investimento. Nosso canal é focado 100% em apresentação. E se faz sentido para você mais desse tipo de conteúdo. Só se inscrever. Valeu. Dê bom água. E até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintal